Mega blocos cariocas vão voltar a desfilar no centro da cidade depois de dois anos. A Rio Tour divulga a lista preliminar de blocos de rua do Carnaval 2023. Matheus Coelzer de volta com a gente. Qual o público, Matheus, estimado para esse ano, para 2023? Olha, Adriana, notícia positiva, viu? Mais de 5 milhões de pessoas devem participar do Carnaval de Rua, aqui dos blocos que há dois anos já não faziam mais devido à pandemia da Covid. Essas informações que foram divulgadas nessa semana pela Rio Tour mostram que esse número ainda pode ser superior. Até o momento já foram mais de 400 blocos registrados. A definição do percurso também ainda precisa passar por mais algumas reuniões. A gente sabe que a maioria acontece aqui no centro do Rio de Janeiro, inclusive falamos ao vivo aqui em frente aos Arcos da Lapa, onde é um local bem tradicional. E toda essa estrutura está ainda sendo pensada, montada. São diversas ambulâncias que serão disponibilizadas. Blocos anteriores ao período da pandemia, um bloco apenas reuniu mais de 320 mil pessoas. E aqui no centro da cidade também já há um posicionamento que toda a segurança deve ser reforçada. Ao meu lado está o Renatinho, que sem dúvida nenhuma é das pessoas mais conhecidas aqui do Carnaval Carioca. Depois de dois anos, Renatinho, um momento de extrema alegria e importância com essa retomada. Muito, muito importante. Essa retomada é muito bom para o Carnaval do Rio de Janeiro. Após dois anos parado, todo o fulhão está sentindo falta e está esperançoso que seja um dos melhores carnavais, tanto para os blocos como para as escolas de samba também. E espero que o povo adera com muita firmeza, com muita vontade de se divertir para curtir esse Carnaval de 2023. A Linz Imperial já começou também todos os preparativos? Sim, sim. Não só a Linz Imperial, mas como todas as escolas de samba, né? Que inclusive, neste sábado agora, a Linz Imperial vai estar realizando o seu ensaio técnico na Marquês de Sapucaí às 18 horas. E, com certeza, Madame Satã vai estar com a gente no desfile da Marquês de Sapucaí. Valeu, Renatinho. Então, só para a gente trazer mais algumas informações, Adriana. Público de 5 milhões de pessoas. Esse número deve ser maior depois de dois anos sem o Carnaval. E agora, então, é a reta final, porque dia 20 de janeiro já deve-se, então, ter esse início do Carnaval de rua aqui, principalmente no centro da cidade. E aí a RioTour ainda vai fazer os últimos preparativos, os últimos ajustes, para saber qual vai ser o melhor percurso aí para esses blocos estarem aqui percorrendo as principais ruas aqui do centro da cidade. E o Carnaval é a cara do Brasil. Um pouquinho de diversão sempre é bem-vinda, não é? Valeu, Matheus Coelzer. E também um pouquinho dessa dança que você trouxe para a gente, um pouquinho do samba ao vivo aí, direto do Rio de Janeiro. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.